O Futebol Clube do Porto foi afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões após perder com o Alborg na Dinamarca por três golos de diferença. E apesar de ter vencido precisamente pela mesma margem na primeira mão, o adversário marcou mais golos fora de casa, o que ditou a eliminação em glória dos Dragões. Nos primeiros cinco minutos o Futebol Clube do Porto conquistou um parcial de 0-3, muito por culpa da excelente exibição de Nikola Mitrewski, que aos 11 minutos já contava com sete defesas e com uma impressionante indistificácia de 88%. O nervosismo e a ansiedade em ambas as partes que procuravam a primeira presença nos quartos final da prova eram notórios e refletiam-se nos erros ofensivos. A defesa dinamarquesa foi aumentando a agressividade, o que colocou muitos problemas aos Dragões. E na reta final da primeira parte, Henrique Molgaard apontou três golos, levando o Alborg para o intervalo a vencer por 10-9. Na segunda parte, a equipa de Magnus Andersen entrou com o 7 para 6, mas a falta de eficácia na finalização persistia, ainda que o Futebol Clube do Porto tenha conseguido alcançar a liderança em vários momentos, o último dos quais aos 45 minutos, com o placar em 16-17. O Alborg, que também recorreu aos 7 para 6 e mais eficaz, alcançou três golos de vantagem na reta final do jogo e acabou por vencer por 27-24.